Isso aqui é um biofertilizante, então olha a importância disso aqui para o agronegócio no geral. De um tempo para cá que está essa história que para nós no Brasil é novidade, lá fora já está se fazendo fertilizante de algo a tempo, aqui é novidade. Ah, hoje eu tenho para você que é um ecologista daquele de computador e de wikipedia, eu tenho uma péssima notícia para você, quando você falar da Amazônia, não use a expressão que é o pulmão do mundo. A Amazônia é muita coisa, mas não é o pulmão do mundo, o pulmão do mundo está aqui, olha meu filho. Algas, 90% do ar que você respira que tem oxigênio, o oxigênio é fornecido, 90% do oxigênio por essas plantas aqui, olha. A Amazônia tem outros atributos importantes para regular o clima, etc. Mas é isso aqui, se você respira, papai, oxigênio é porque as algas existem e elas estão no mar. É, essas algas estão no mar e é sobre isso que nós vamos aprender hoje, então se liga para que a próxima vez você fale, abre a boca, Amazônia, você sabe o que você está falando. E outra coisa, viaje, viaje para a Amazônia. Aquicultura é um dos segmentos do agro que mais cresce no Brasil. E um dos segredos para a economia e ganhos de produção é na hora da alimentação. A Aqua Germany é uma empresa, uma indústria 100% nacional, que fabrica esses alimentadores. Quatro modelos, um de 130 quilos, mais para o sitiante, e outros três que são da linha profissional. 500 quilos, 850 quilos e o maior de toda a categoria no Brasil, 1250 quilos, esse monstrão aqui. Ter a segurança de que na hora certa o peixe vai comer a quantidade calculada de alimento é eficiência não só na conversão alimentar, mas também na economia, evitando o desperdício. Porque o peixe sabe a hora certa em que ele vai se alimentar. Aqua Germany, uma indústria verde e amarela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, Pablo, é argentino, todo aí? Ah, é argentino, veio aqui no Brasil, cara inteligente. Tudo bem? Casou com brasileira também, não? Estou namorando, se ele aceitar um dia... A CIDADE NO BRASIL E aí, você vive nesse helenho aqui? Como faz? Eu vivo. Cara, que coisa doida. Doido, meu amigo. E aí você trabalha com as salgas. A gente está começando a brincar de entender como funciona a parte da salga na real. A gente era produtor de vieiras e as salgas são uma novidade para nós. Esse é o primeiro ano que estamos correndo atrás de entender. É o seguinte, hoje eu vou trazer uma notícia muito desastrosa para as pessoas, especialmente as pessoas que estão ligadas à causa ambiental. A Amazônia não é o pulmão do planeta. A Amazônia regula o clima, tem outras funções no nosso planeta, mas a verdade é que se existe oxigênio porque as algas existem, é isso que hoje nós vamos falar com esse cara. Vamos falar um pouco sobre algas. Muito bem. De novo, muito gosto. Eu resolvi estudar biologia marinha, porque estudei na Argentina, estudei lá na Patagonia. Onde? Hoje. Uma cidade se chama San Antonio Oeste. Em que província? É em Rio Negro. Rio Negro. Então é na mesma altura de Bariloche, que é uma referência que o pessoal mais conhece. Só que Bariloche é na Cordilheira e isso é no litoral. Começou com Vieira. Começamos com Vieira. Já na época tinha dificuldade de conseguir sementes aqui. e a gente encontrou alternativas trazendo sementes de Santa Catarina. E trabalhamos desse jeito por três anos, quatro anos. O ano passado foi o primeiro ano que de fato não colocamos uma semente na água. Ali que a gente começou a migrar para as algas e estou entendendo. Como eu falei, as algas são responsáveis por 90% do oxigênio que nós temos aqui no nosso planeta. Ela vem daqui do mar, o que nós respiramos aí na terra. A Capa ficus alvarese vem da Indonésia, uma alga que tem uma importância muito grande. Não só o cultivo dela é bom para todos nós, porque nós estamos cultivando um ser vivo que nos devolve oxigênio. Porque o que ela faz aqui é uma planta. Então ela faz a fotossíntese, realiza a fotossíntese. É um solar. Mas ela entrega algo muito legal para outras plantas que nós comemos que são plantadas em terra. Que são dois elementos fundamentais dentro daquele trio NPK que é o nitrogênio e o protássio. N e K. Que é importantíssimo como um fertilizante biológico. É um biofertilizante. Olha que top essa história, muito legal. Já vou pedir em consideração isso que você deixe um like. Só em consideração isso ao oxigênio que você respira. Deixa seu like, verifica se você está inscrito na nossa história aqui no nosso canal. Porque a gente aqui está sempre trazendo nessa playlist aquilo que você muitas vezes não tem nem teia que exista. Essa aqui é a capa ficus. A famosa capa ficus. Essa é a famosa capa ficus. Essa é a capa ficus. Tem de duas cores diferentes. Essas mais marrões. Você vai ver que tem algumas manchas mais verdes. Perfeito. Aqui tem mais verdes. Ali olha. Mas é a mesma. Essa aqui é uma fazenda. Ela é uma planta como você já explicou. Então o que ela precisa são dos nutrientes como qualquer planta. Ela consegue na água e de luz. Elas estão na real penduradas nessas cordinhas de nylon. E por baixo tem uma rede que na real é para proteger os depredadores que ela tem. Que não é nada mais do que tartaruga e peixinho. Pode tirar uma pra gente ver. Com certeza. Vira um abrigo também da vida da fauna marinha né. Acaba juntando né. Essas aqui são bem diferentes cara. Essas ramificações que ela faz na hora da gente semear. O que faz é vai cortando elas. Fazendo galhinhos. Galhos dela mesmo. E amarrando e desse jeito que o plantio é feito. Quer dizer é uma reprodução assexuada. É por partição né. Por partição né. Por partição. Mas ela também pode se reproduzir sexualmente. Também. Ela solta uns esporos e... Aí eu escapa do meu conhecimento. Sim. Sim. Mas acontece. Acontece. Como assim. Ela solta os esporos. Se não como seria. Se a natureza dependeria sempre que alguém quebrasse ela. Aqui você faz isso mecanicamente. Na mão. E que tamanho por exemplo. Que que seria uma... Uma muda. Uma muda. Tudo isso. Sim. Pode ser menos. Tá. Mas se você faz menos. Ela demora mais tempo. Se recuperar. E começar a crescer. É mais vantagem deixar um pedacinho um pouco maior. Ela vai se desenvolver mais rápido. E o... O seu produto. É o que? Ela desse... Como que sai daqui? Assim. Desse jeito. Desse jeito. Você mesmo despacha. Úmida. Desse jeito. Antigamente se usava. Para cosméticos. Tá. Então. Era um produto que era seco. Então. Ela saia da água. Tinha que ser seca no sol. Para depois se entregar. Perfeito. Para vir o fertilizante. Ela tem que chegar úmida. Então do jeito que sai da água. A gente entrega. Eles vêm buscar aqui. Quem compra vem buscar. Olha. Eu fiz só duas entregas. Que foram para Santa Catarina. Porque lá eles estão. Eles estão mais na frente. Eles estão mais adiantados. Nesse processo de produção de algas. Mas eles têm uma particularidade. Que só conseguem produzir no verão. Porque no inverno. A temperatura da água é tão baixa. Que ela morre. Então todo início. Do ciclo deles. Que é no verão. Eles precisam de muda. Para replantar. Então as entregas que eu fiz. Até agora. Não foram para de fato. Produzir o fertilizante. Mas sim para plantar. As fazendas de lá. Que agora já estão colhendo. E fazendo o fertilizante. Usaram realmente o teu material. As coisas como mudas. Então ela saiu daqui. Eu entreguei no continente. Veio um cara de carro. Aqui numa caminhonete. Carregou. Foi até Santa Catarina. Voltou com olhos na água. E cresceu. Isso aqui é um biofertilizante. Então olha a importância disso aqui. Para o agronegócio. No geral. Não é um problema que está restrito aqui. Entendeu? A dimensão da coisa é muito maior. Que sensacional isso. E pelo que eu soube aqui. Você tem vários outros. Que estão hoje envolvidos com alga. Só você que está aqui. Não. Aqui tem umas fazendas antigas. É. Da época em que a alga era utilizada para cosméticos. Comércio e cosméticos. E tal. De um tempo para cá. Que está essa história. Que para nós no Brasil é novidade. Lá fora já está se fazendo fertilizantes de alga há tempo. Aqui é novidade. Mas eles não tem água tão boa como a nossa. Porque lá faz frio. Porque não tem dia. A alga não vai tão bem. Não. É. Pode ser na Indonésia. Aí sim. Exato. Tem que ter essas condições de água. Então como está começando a crescer na Bahia da Ilha Grande agora. É. E na real sempre foi o nosso forte as vieiras. Porque é um lugar muito propício para a produção de vieiras. As vieiras crescem muito bem aqui. Por conta dessa falta de semente que começamos a pensar em algas. Mas esse é o mercado que vocês vão arrebentar. Eu acho que isso aí. Vão arrebentar. Ela fica cinco vezes maior em três meses. Você começa com isso. Você vai ter isso aqui. E você chega a quatro vezes esse volume mais ou menos em três, quatro meses. Começando com isso aqui. Começando com isso aqui. Com isso aqui vai terminar quatro vezes maior que isso em três meses. Aham. Isso vai mudar dependendo da época do ano. Principalmente pelas quantidades de horas de luz. Dá para comer isso aqui. Dá para comer. Dá para experimentar. Assim desse jeito. Ah, dá para experimentar. Vai estar salgado. Vai estar salgado. Mas o pessoal faz muitas comidas com isso. Faz tipo um tempurá de algas. Tem várias coisas que são feitas com ela. Já não serve mais como fica o tempo fora d'água ou não. Não, não. Ela ainda serve. Essas que foram para Santa Catarina por exemplo. Elas saíram daqui e foram no seco. A questão é que eles deixam o mais sumido possível. Se ficar no sol vai morrer. Vai morrer sim. Mas se você conservar ela úmida, ela continua vivendo. O que mais afeta ela é a água doce. Ah, isso mata. Água doce. Você vê como o nosso planeta dá tudo para a gente. Aham. Dá tudo para a gente. Para ser o mais sustentável e o mais ecológico possível. Eu sei que ser ecológico é mais caro. Mas a partir do momento que as práticas começam a aumentar vai ficar mais barato. Tudo fica mais barato. É mais caro porque tem pouco. Quando começa a ter muito aí baixa o preço. É questão do mercado. Mas a gente precisa botar esse conhecimento, botar em prática. que é isso aqui. Foi nada. Foi nada. Se jogou, se jogou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A imécia. Literalmente amarrada mesmo. Literalmente amarrada. Você corta os galhinhos, como falamos hoje. Amarra. E ela fica pendurada ali crescendo. Basicamente você tem que de algum jeito segurar ela na face. Perfeito. Sucesso, Pabllo. Muito obrigado. Graças. De nada. Ele está mais brasileiro que a gente. Já é do samba. Meus amigos argentinos que vivem no Brasil sabem muito mais do Brasil do que eu. Porque eles realmente mergulham na nossa cultura Sabem mais de samba, dança Meu, meus amigos argentinos Estão todos no samba, eu tô aqui trabalhando É essa minha vida, tá vendo? Valeu, até a próxima Um beijo no coração, obrigado aí Não esquece de dar o like, tamo junto